Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de como combinar dois gráficos no Excel. Como assim professor? Muitas vezes o pessoal pergunta se é possível fazer combinação de gráficos no Excel. E a gente vai mostrar um exemplo bem interessante, um não, dois exemplos bem interessantes para vocês aplicarem aí no dia a dia. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa primeira planilha eu tenho a seguinte situação. A gente vai fazer um exemplo bem simples para você entender. Nós temos aqui algumas unidades em seus respectivos faturamentos, tá? E existe aqui uma meta. Então eu quero, por exemplo, comparar, saber se o faturamento ficou acima ou abaixo da meta. Para fazer isso não adianta tentar fazer, ah, vou fazer um gráfico único. Não dá. Você não consegue visualizar isso de um melhor modo. O que é interessante você fazer? Fazer uma combinação de gráficos. Como eu faço isso? Olha só. Eu vou selecionar aqui, ó, a tabelinha, inserir e vou fazer um gráfico de colunas. Quando você faz o gráfico de colunas, você consegue verificar que é o lado a lado, que o faturamento ou está abaixo ou está acima da meta. Mas como que você faria dois tipos de gráficos? Por exemplo, um gráfico de colunas e um gráfico de linhas aqui. É isso que você vai aprender agora comigo. Tudo bem? Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. Aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tem um link para o curso. Então venha conhecer a nossa formação. Detalhe importante. Chegou lá naquele primeiro comentário, tem dois links. Dá uma clicadinha no segundo link para você saber o presente que a gente está deixando para você hoje ali para começar a aprender Excel para ontem com a gente. Tudo bem? É a primeira vez que você é um canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Retomando, pessoal, olha só. Como que eu faço essa combinação de gráficos? É bem simples. Aqui com o gráfico já feito, a gente vai clicar em alterar tipo de gráfico. Tudo bem? Nesse botãozinho, ele tem que ir diversos tipos de gráfico. E existe a última opção que se chama combinação. Quando eu clicar em combinação, nessa janelinha ele já está colocando aqui a sugestão. Coluna agrupada e um gráfico de linha de meta. Olha lá. Olha que bacana. Aí eu vou dar ok. Quando eu fizer isso, pergunto a você, não fica mais fácil de você agora visualizar quem ficou acima e abaixo da meta? Isso a gente chama de combinar dois tipos de gráfico em um só. A gente combinou um gráfico de faturamento, utilizando colunas, e um gráfico de meta, utilizando o gráfico de linha. Olha que bacana. E isso facilita na tomada de decisão. Verificar, por exemplo, quais as unidades que estão com um pouquinho mais de problemas para atingir a devida meta estipulada. Olha só. Aí depois você faz a melhoria visual. Vou fazer uma melhoria visual bem simples, tá gente? Vou apagar aqui, vou apagar as linhas, clica na linha, clica nos objetos, você pode deletar. O faturamento e meta eu vou levar aqui para a parte de cima. O título eu vou trazer aqui para o lado. Vamos diminuir um pouquinho a altura aqui do gráfico, tirar um pouquinho do zoom agora. Vou colocar o gráfico aqui ao lado do nosso relatório. Vamos colocar aqui um pouquinho mais para cá. Aqui um pouquinho mais. Depois, fazendo os devidos ajustes, e aí depois a gente define aqui o título, que poderia ser faturamento versus a meta. E aí você tem aqui, faturamento é o azul e a meta seria ali, por exemplo, a linha laranja. Para fazer uma melhoria melhor no visual no gráfico, de modo rápido, você pode utilizar aqui os estilos de gráfico. Ele tem alguns estilos aqui pré-configurados que você pode utilizar, além do que você tem a opção de layout. Utilizar um layout mais limpo, um layout que você acha que vai ficar bacana no teu gráfico. Deixa eu apagar os valores aqui, que os valores acabam dificultando um pouquinho mais. Fazer que o posicionamento das informações, aí fica contigo. Não vou entrar em muito detalhe sobre esse assunto não hoje, tá bom? Agora vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, olha a situação que a gente tem. O professor começou aqui, deixa eu apagar esse gráfico. Porque o professor começou, mas não explicou aqui com clareza o que a gente vai fazer. Tá, vamos lá. Isso aqui é uma situação já bem mais interessante. Você estava colocando, por exemplo, um gráfico interativo na tua planilha, no teu relatório, vai entregar para o chefe, e quer fazer esse tipo de gráfico. Olha só, eu tenho aqui uma base, que eu tenho primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto, e nós temos as informações aqui. Aqui ao lado eu quero trazer, por exemplo, uma unidade. Então eu vou escolher uma unidade e tenho que trazer os valores. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui, SP. Qual que vai ser o primeiro trimestre? Olha só. Eu vou fazer um PROC V. Localizar aqui, São Paulo. Vou travar ela, ponto e vírgula. Selecionar a nossa tabela. F4. Traver a tabela também. Ponto e vírgula. Número de índice de coluna. Vamos lá. São Paulo está na coluna 1. O primeiro trimestre está na coluna 2 dessa matriz. Então eu vou utilizar a função COU e colocar B1 e deixar ela solta ali. Tá bom? COU B1 captura o número da coluna. Então a coluna é a coluna 1, B é a coluna 2, C é a coluna 3 e assim por diante. Ponto e vírgula zero. Desse modo, com essa forma, ao dar o Enter, veja que retornou os 211 mil. Vou clicar e arrastar. Veja que trouxe todos os demais. Tudo bem? Vamos passar para a formatação de moeda ou contábil. E aqui você pode colocar, ó. Vou colocar MG, ó. SC, ó lá. BA. Está trazendo a informação que a gente precisa. Agora eu vou fazer aqui a meta, tá? A meta, pessoal, vai ser a média, tá? Então eu vou colocar igual média. Vou selecionar aqui os valores, ó. Travar. Tudo bem, ó. Então é a média. Vou clicar e arrastar. Tudo bem, ó. Tendo isso como base, eu vou selecionar as informações. Eu vou no inserir e vou fazer o gráfico. Igual fizemos anteriormente. Tá bom? Aí você já vai ter uma situação. Professor, tô vendo aí tudo legal, bacana. O que eu faço agora? Aquilo que você acabou de aprender. Você vai vir aqui em alterar o tipo de gráfico. Utilizar a combinação. Passando, né, ó. Aqui, ó. O estado para a coluna agrupada. E a linha vai utilizar ali. Então a média. Será o gráfico de linha. Tá bom? Vou dar OK. Prontinho. Aí depois é tudo ajuste, né, ó. Alterar o tipo de layout, né, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Os vistos valores. Ah, ó. O título levar para o canto. A legenda. Aí você escolhe onde você vai posicionar. Enfim, tá? Só o que acontece. Tá pronto o nosso gráfico? O nosso gráfico ficou quase que pronto. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Porque é quase que pronto, tá? Tem que acertar alguns detalhes do visual. Só que a gente quer fazer que esse gráfico seja dinâmico. Como que eu vou fazer isso? Aqui, ó. No BA, eu tenho que mudar essa informação. Então eu vou utilizar a guia desenvolvedor. Vou vir nela aqui. Vou lá no inserir. E vou utilizar aqui, ó. A caixa de combinação. E vou agora desenhar uma caixinha aqui, ó. Tá bom? Essa caixinha eu vou configurar ela. Então eu vou lá em propriedades. Intervalo de entrada, ó. Intervalo de entrada são os valores que eu preciso. É do São Paulo até que o AM de Amazonas. Vou vincular a uma célula. Essa célula aqui, ó. Pode ser AM5. E vou dar OK. Aí o que acontece, ó. Toda vez que eu clicar aqui, ele vai saber a posição. Aí eu uso aqui a função índice. Vou selecionar, ó. Os valores da coluna unidades. Ponto e vírgula. Clico nesse número 1 aqui, ó. Que é onde guarda o valor. Tá? Quando eu fizer isso, ele vai trazer, ó. O valor que a gente precisa. E olha o gráfico na parte inferior como fica. Fica totalmente dinâmico. Então, essa área que a gente fez aqui em cima, que o gráfico vai ficar sobreposto, tá? É o quê? É a área auxiliar pra você fazer esse tipo de composição. Tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Título do gráfico, ó. Vamos mudar aqui, ó. Faturamento versus meta. Vou trazer um pouquinho mais aqui pra baixo. Aí eu vou pegar aqui, ó. Ilustrações, formas, uma caixa de texto. Escolha a unidade. Vou colocar aqui, ó. Na parte inferior. Deixa eu trazer agora aqui, ó. Caixinha mais pra cá, né, ó. Ajustar ela um pouquinho melhor. Fazendo essa composição aí, ó. De um relatório, né, ó. Deixa eu pegar aqui a fonte, ó. Do C-Goy-Wee. Vamos mudar a cor aqui pra uma cor mais escura. Vamos colocar em negrito. Vamos tirar os valores de negrito do rótulo. A linha. Vou mudar a cor da linha. Vou colocar aqui, por exemplo, Nessa, não. Deixa eu pegar aqui, cadê? Aqui, ó. Contorno da forma. Mudar aqui pra essa corzinha. E o contorno eu vou mudar o... Cadê, cadê? Pra um pontilhado aqui, ou um tracejado. Tá? Aí aqui na parte interna, vamos lá. Vamos mudar a corzinha da coluna aqui pra um azul um pouco mais escuro. A área do gráfico eu vou colocar em um outro tom de cinza, né, ó. E vou colocar um efeito de forma que seria aqui, por exemplo, o efeito de sombra. Tá? Aí a gente vai lá no exibir, mostrar. Para, deixa eu clicar fora aqui primeiro, ó. Mostrar. Vamos ocultar as linhas de grade pra você ver, ó. Um esboço, tá? Do que poderia aí, por exemplo, ser elaborado, né, ó. Um gráfico dinâmico, né, ó. Onde a pessoa tem que vir aqui, escolher, né, ó. A unidade pra ele fazer essa devida análise. Olha que bacana. Bom, aqui você fez o quê? Combinou dois tipos de gráfico. Fez ainda, além disso, ser um gráfico dinâmico. E fez a composição visual de um relatório. De um modo simples, bonito e profissional. Se você quer aprender mais, olha só. Vai agora lá no nosso primeiro comentário fixado. Nós temos dois links. O primeiro link, eu já falei, é o link do curso. E aquele segundo link, se você lá atrás clicou, você já sabe o que é. Agora, se você não clicou, eu vou revelar agora. É 20% de desconto na formação hoje pra você. Então, quer aprender Excel? Vai lá, clica naquele link que você vai resgatar 20% de desconto. Deu dúvida? Converse com a equipe no atendimento. Bom, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, pessoal. Eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores. Me abriu o porte. Me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito desejoso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar. Eu super recomendo. Um curso de novo... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.